Olá, senhoras e senhores do canal Tampineiro, vamos mais um boletim das condições do tempo para o Brasil como um todo, né? Falar sobre as condições de tempo para regiões produtoras de grãos. Para essa época do ano, como estamos no período da estiagem em grande parte do Brasil, quase sem chuva, né? Podemos ver aí por esse mapa do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, modelo do GFS, acumulado de chuvas, os próximos quatro dias, o decorrer do resto da semana até domingo. Exatamente nos mostra aí que grande parte do Brasil ficando sem chuva durante esses dias, né? Climatologicamente falando, faz parte da climatologia para essa época do ano, ficar sem chuva aí no centro-sudeste do Brasil, também parte da sul e do nordeste, como mostra aí no mapa. Algumas chuvas isoladas no Rio Grande do Sul devem acontecer no decorrer da semana, mas são chuvas mais fracas. À frente, veria que estava atuando ali no Rio Grande do Sul, os ventos empurram para o oceano, enfraquece mais um pouco, fica ali para o litoral de São Paulo com o litoral de Rio de Janeiro, porém também com chuvas fracas ali no litoral de São Paulo, né? Chuvas no volume dos quatro dias que variam aí de 20 até 40 milímetros, mas para quatro dias não é muita coisa, não é pouca coisa. Também no Rio de Janeiro, chuvas fracas que variam de 10 a 20 milímetros e também chega chuva no Espírito Santo na região do café. Chuvas que variam também de 7 a 10, 15 milímetros em algumas áreas, né? Mas muitas áreas também devem ficar sem chuva, né? Alguma chuva muito pontual, isolada e fraca, né? Deve acontecer também, ocorrer aliás na zona da Mata Mineira, também ali na região da nordeste de Minas Gerais, também algumas chuvas isoladas, podendo chegar até quase ali na região, algumas chuvas isoladas na região lá de... quase de Montes Claros, né? Mas quase não chegando lá, pouca coisa, muito pontual. As chuvas na região nordeste continuam toda a parte leste do nordeste, chuvas no leste da Bahia, nordeste e parte nordeste da Bahia, recorrer com os baianos, chuvas também do Sergipe e Alagoas, no leste de Pernambuco, leste da Paraíba e no leste do Rio Grande do Norte. Essa chuva, muitas... vários estados ali, adentra pelo menos em 100 quilômetros para o continente, né? Na proporção que vai adentrando para o continente, essa chuva vai diminuindo e ficando mais fraca, chegando até o ponto de chuvisco, né? Chuvas também lá no norte e meio centro do Maranhão, né? Chuvas de maneira isolada, chuva um pouco significativa, mas na parte norte. Chuvas fracas isoladas também no norte do Piauí e também na parte meio leste e norte do Ceará. Continuam as chuvas no extremo norte da região norte, né? Entre Roraima, norte do Amazonas e noroeste, o norte do Pará e do Amapá, sendo que a chuva mais intensa deve ocorrer ali em Roraima, o volume de chuvas variam de 60 até 100 milímetros na parte centro-norte do estado. Chuvas fracas isoladas no meio centro do Amazonas e também no sudoeste ali do Amazonas, algumas chuvas isoladas também, chegando quase ali no oeste do Acre, mas muito pontual. Então, mais ou menos isso em termos de chuvas que a gente teria aqui para ver. Vamos ver no próximo mapa agora que vamos falar sobre como é que está a situação atual do fenômeno do atual El Ninho, né? Como é que está a evolução das temperaturas da superfície do mar do Oceano Pacífico Equatorial. Podemos ver essa figura aí onde tem todo esse ciclo, né? O Oceano Pacífico ali desde a costa da América do Sul até a Austrália. Então, uma extensão aí de mais ou menos 12 mil quilômetros de extensão, que já está todo de água quente, né? Todo aquecido, né? Então, nessa área de retângulo lá, é exatamente onde tem esse retângulo, é a área onde tem a influência do clima no Brasil e em outras partes do mundo, que é a região do El Ninho 3 e 4. Nos mostra aí que na média da temperatura nessa área do retângulo, a média da temperatura já está a 0,9 graus acima do normal. Ou seja, se a temperatura média aí nessa região é de 28 graus, hoje está a 28,9 graus, né? 0,9 graus acima do normal. E quando a média da temperatura nessa região aí está a 0,5 graus ou mais acima do normal, está estabelecido o fenômeno El Ninho. Então, já está 0,9, já está estabelecido, né? Apesar que deve-se esperar pelo menos três meses essa média permanecer para ser divulgado que o El Ninho está estabelecido, mas praticamente já vem, essa situação já vem há mais de um mês estabelecido aí. Tanto que a gente já vê aí certo efeito na região sul do Brasil, as chuvas ficando mais tempo ali no Rio Grande do Sul, as fronteiras frias ficando mais tempo, né? É, trazendo mais chuva ali já para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e já um certo efeito aí das temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial, fazendo com que haja essa condição e também diminuindo as condições de frio. Na região sul, né? Os frios ficando um pouco mais amenizados, né? Não um frio forte como, por exemplo, nos últimos dois anos, quase sem chegar ao esfrio mais significativo, né? O esfrio chegando de uma maneira mais fraca, vamos dizer assim, e que deve continuar durante o resto do inverno essa condição. São essas informações que a gente tínhamos para os senhores hoje. Desejo aí nos encontrar no boletim de amanhã. Então, vamos lá.